Macaco hidráulico tipo jacaré com trava de segurança O macaco hidráulico tipo jacaré com trava de segurança da Bovenal é o único que combina a praticidade da elevação hidráulica com a segurança da trava mecânica. O único do mercado que conta com sistema de trava de segurança mecânica, proporcionando total segurança durante os serviços e reparos. Conta com três níveis de altura, adequando-se facilmente ao serviço a ser executado. A montagem e utilização do equipamento é de fácil realização. Veja como é simples. Primeiramente, realize a montagem da alavanca de acionamento do jacaré, apertando firmemente o parafuso. Antes de iniciar a operação, certifique-se que o veículo esteja com o freio estacionário acionado e as rodas seguramente travadas. Para elevar o veículo, basta acionar o jacaré através da alavanca de acionamento e automaticamente o sistema de trava atua em um dos três níveis de altura disponíveis. Para baixar, basta realizar o bombeamento através da alavanca de acionamento. Em seguida, acione o gatilho de forma que o eixo trava se mova suavemente. Mantendo o gatilho acionado, gire o parafuso fechador no sentido anti-horário. O macaco-jacaré possui molas de retração, que forçarão o retorno do pistão.